Você sabia que é extremamente possível ganhar de 5 a 30 mil reais com energia solar no Brasil? Fala aí meus amigos e amigas, tudo jóia? Aqui é o Lucas Freitas. Até o final do vídeo você vai conhecer a história de um farmacêutico que ganhou 100 mil reais com apenas duas instalações de energia solar. Eu sei que muitas pessoas ainda estão se perguntando se vale a pena trabalhar com energia solar. Eu sou mulher, eu posso trabalhar com energia solar? Eu não sei de instalações elétricas, eu posso trabalhar com energia solar? Calma que nesse vídeo eu vou responder essas dúvidas aqui pra você no detalhe. E eu vou te mostrar 4 formas pra você ganhar dinheiro com energia solar. Muitas delas você nem precisa ser engenheiro e não importa se você é mulher, se você é de outra área e não domina instalações elétricas. Fica ligado nesse vídeo que no final eu vou te dar uma dica extra que é muito importante que eu sei que vai te ajudar demais. Não se esqueça, é lógico, de deixar seu like, ativar as notificações e simplesmente se inscrever no canal pra que esse conteúdo ajude o maior número de pessoas. Estamos ainda vivendo num momento delicado no Brasil. Muitas pessoas desempregadas precisando de dinheiro e talvez esse vídeo ajude essas pessoas. Então uma das formas de a gente contribuir é particularmente deixar o like pra que o YouTube dê relevância a esse conteúdo e divulgue mais esse vídeo pra um maior número de pessoas. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui 4 formas pra trabalhar com energia solar. Você pode ganhar dinheiro com energia solar sendo um instalador fotovoltaico. Esse é o instalador fotovoltaico. Ele é o responsável, particularmente, por executar o projeto, a parte mecânica do projeto no cliente. Então ele vai simplesmente instalar os painéis solares, colocar os trilhos, fazer as instalações dos painéis solares em cima do telhado, fazer toda a parte de instalações elétricas também. Aqui é possível também dividir esses dois profissionais em duas categorias. Aquele que é o instalador fotovoltaico que faz só a parte mecânica mesmo, da fixação dos trilhos no telhado, ou aquele que simplesmente é só o responsável pela parte elétrica, que é o instalador eletricista. Algumas empresas fazem essa divisão. Você também pode ser o profissional que faz as duas coisas. Você pode tanto fazer a instalação do trilho, fixar os painéis, quanto também você pode fazer toda a parte elétrica também. O que é preciso pra você ser um instalador de fotovoltaico? Bom, por via de regra, é importante você conhecer e ter o conhecimento sobre aquele tipo de trabalho. Portanto, é importante que você se qualifica, faça um treinamento relacionado à energia solar, esteja por dentro das normas de segurança, principalmente de trabalhos em alturas, porque você vai trabalhar muito em altura, tá? E é importante você conhecer as ferramentas também necessárias pra que você consiga fazer as fixações desses painéis. Quanto ganha o instalador de energia solar? Esse é um assunto também que as pessoas se perguntam, né? Que é o seguinte, a faixa salarial vai variar muito do tipo, da maneira que esse profissional vai atuar no mercado. Se você for atuar no mercado trabalhando pra outras pessoas, você vai ganhar uma faixa salarial que varia na média de mil a três mil reais. Isso depende de região pra região. Agora, você pode ser um instalador de autônomo a pequeno empresário no setor de energia solar. Agora aqui os seus ganhos ficam muito maiores, que pode variar em torno de cinco a trinta mil reais por mês. Essa é uma média que vai depender muito do tamanho de cada instalação. Foi particularmente o que aconteceu com o instalador Ezequiel. Ezequiel é um farmacêutico que, de fato, ele precisava fazer a festa da filha dele. E aí ele fez um treinamento de energia solar. Depois de fazer esse treinamento, ele conseguiu fazer duas instalações, que rendeu pra ele cerca de cem mil reais. Ele conseguiu pagar a festa da filha dele, ficou super feliz da vida. E trabalha com algo que ele realmente gosta, numa área que está em amplo crescimento do Brasil. E ajuda as pessoas a economizar energia. Assim como a história do Ezequiel, existem várias outras histórias de pessoas que começaram a trabalhar com energia solar. sendo pequenos empresários dentro do setor de energia solar. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você pode ganhar dinheiro sendo um integrador de energia solar ou um vendedor de energia solar. Você só vai ser o responsável por fazer a venda do sistema de energia solar. Hoje, esses profissionais, muitos deles trabalham já em parcerias, como empresas que fazem as instalações. E ganham ali em torno de 15% a 20% por essa venda. Esse não é um trabalho braçal, é um trabalho comercial, onde você simplesmente tem a função apenas de instruir o seu cliente a encontrar os melhores fornecedores, conseguir, ou seja, negociar ali com alguns fornecedores valores mais abaixo pra trazer uma condição melhor pra seu cliente, pra que no final ele fique satisfeito com o seu sistema de energia solar. 90% dos consumidores de energia solar, ele encontra seus fornecedores através da internet. Por isso que se você for atuar como integrador, você precisa dominar as ferramentas de marketing, principalmente o marketing digital. Estar posicionado com o site ou até mesmo atuar diretamente com redes sociais. Ter uma rede social ativa, ajudando essas pessoas que automaticamente você vai conseguir, muitas das vezes, negociar sistemas de energia solar, onde você pega esses clientes de outro estado, com uma simples reunião que você faz com ele via online, e você consegue fechar seu sistema, para pra pensar nisso, é uma oportunidade gigante também ser um integrador de energia solar. Até agora eu falei do instalador e falei do integrador. Essas duas profissões você não precisa de faculdade pra atuar e você não precisa, você só precisa ter conhecimento sobre o assunto, fazer algum tipo de formação livre pra isso, beleza? Como um curso de energia solar. Tem mulheres que atuam diretamente com instalações de energia solar, tem mulheres que vendem sistema de energia solar, muitas delas trabalham com integradoras de energia solar, isso independe do sexo também, beleza? Então se você é mulher e está com essa dúvida aqui, com certeza a energia solar é pra você também, não é só pra homens. O fato de ser uma área técnica, muitos homens acabam querendo instalar painéis solares, mas essa realidade está mudando. Estamos vendo cada vez mais mulheres se interessando pelo setor, e é um setor bem legal também pra mulheres também, então se você é mulher e tem essa dúvida, é algo que é pra você também. Você pode ganhar dinheiro sendo um projetista de energia solar. Nesse caso aqui, você precisa de faculdade, ou pelo menos ser um eletrotécnico. Então você precisa ter uma formação técnica, ou ser um engenheiro eletricista, ou ser um eletrotécnico. Precisa ter conhecimento sobre as etapas que você precisa fazer pra aprovar esse projeto nas concessionárias. Então técnicos e eletrotécnicos, o engenheiro eletricista precisa dominar esse assunto se for trabalhar com vendas de projetos. Geralmente os ganhos variam de R$ 1.500 a R$ 6.000, isso varia muito também, depende do tamanho do projeto que você vai executar. Você pode ser um projetista também trabalhando como CLT dentro de uma empresa, e você também pode ter seus próprios escritórios de projetos de energia solar exclusivos seu. Empreendedor solar ou empresário solar, simplesmente, não necessariamente também, você precisa ter faculdade. Todas as habilidades do empreendedor não estão atreladas à formação acadêmica. Empreendedorismo não se aprende diretamente em faculdades. Empreendedorismo, as habilidades do empreendedor, se aprende aplicando na prática. Então o que você precisa pra ser um bom empreendedor? As habilidades do empreendedor, capacidade de liderança, foco, planejamento, organização. Você precisa ser resiliente, ter disciplina, ser uma pessoa comprometida, ser responsável, ser confiável. Ter criatividade e competitividade. Isso aqui são apenas algumas habilidades que o empreendedor precisa dominar. Pra que ele seja um bom empresário no setor. Não só no setor solar, mas em qualquer área que você for atuar como empreendedor. É lógico, né galera? Você não nasce com isso, você desenvolve isso. Se vocês repararam, todas essas áreas faladas anteriormente, você pode ser um empresário solar. Estar de olho sempre nas tendências da energia solar no Brasil, é algo que vai diferenciar você da maioria. As tarifas de energia crescem a cada ano e é uma oportunidade que não tem como desver. E se você está aí, particularmente, sem trabalho ou está querendo mudar de área e ir para um outro setor. Essas são as oportunidades que eu quis trazer para você. Eu fico me perguntando assim, como que eu posso te ajudar mais em te trazer a melhor orientação. Então o fato é o seguinte, se você realmente está interessado em querer atuar na energia solar. O importante é você começar pelo caminho certo, que é adquirir o conhecimento certo com as pessoas certas. Então eu vou deixar o link na descrição do treinamento de energia solar. Assim como me ajudou bastante, eu sei que vai te ajudar também, beleza? Deixa nos comentários qual dessas áreas você mais gostou e você mais se identificou. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!